Muito show! O jornalista famoso do SBT é flagrado com outros homens no motel. É isso mesmo, nós estamos falando de um contratado do SBT que foi pego numa festinha com os amigos musculosos, tá bom? Amigos musculosos? Amigos musculosos... Você quer... Hoje... DJ, olha o som. Olha só. Olha. Agora põe a foto dele. Olha os amigos. Olha. Pronto. Acabou. É esse aí, ó. É o que tá nubladinho ali? É esse aí. A festinha rolou solta no motel. Agora não me pergunte o que que aconteceu no motel. Ô Tiago, o que que aconteceu? Não, aí eu também não posso falar se teve rala e rola ou não tá. Mas pera, pera. Desculpa. Como é que sabem o local? Não. É isso que eu quero falar pra você de cá. Sabe por quê? Quando você tem um celular, tem coisas que você não pode deixar vazar. Por exemplo, a localização do lugar onde você tá. Ah, não acredito. Postaram a foto, o mapinha tava aberto, saiu lá o local. O nome do motel que fica ali perto do Palmeiras, do Campo do Palmeiras, na Barra Funda, tava lá a localização exata do motel. Aí o que que aconteceu? O contratado do SBT tava com esses amigos aí que você tá vendo na tela. Tá. Tudo muito bem, tudo muito tranquilo. O pessoal começou a comentar e vucu-vucu pra lá, vucu-vucu pra cá e todo mundo falando o que que eles estavam fazendo lá no motel. Eu nem imagino o que eles estavam fazendo no motel. Tem uma mulher lá na foto. Ué, por quê? Ué, olha aí. Salve o sol, DJ. Olha o que que tava acontecendo. Será que a mulherada não tava num outro lugar dançando? Zé Luiz, esse motel... Pode ser, né? Sei lá. Uma das suítes desse motel que um bom jornalista tem que ir em cima da notícia. Tá. Eu dei uma averiguada, tem uma suíte que chama Mansão. Vocês sabem o que que é a suíte Mansão do motel? Deve ser uma suíte gigante, top, carésima. Cabem umas oitenta e oito pessoas. É, não sei se eles estavam nessa suíte Mansão. Tá. Mas esse hotel que tem setenta e três suítes, uma dessas suítes é a suíte Mansão, que descreve no site com festinhas privê. Ah, tá. Ou seja, você junta a galera e vai curtir o som. É, aí deixa eu fazer um parênteses, porque aí tem festa, já fui em festa, é isso. Tem amigos que fazem aniversário, alugam essas suítes de motel e fica cheio de gente. Vocês estão modernos demais, assim que vocês vão? Não, não é assim. Não, não é assim. Não é assim. É uma festa normal. É uma festa, Luiz. Explica pra ele, Andressa. Eu já fui, Thiago. Tem piscina. É. E o pessoal toca música. Tem DJ. Faz churrasco. Tem povo que tem casa, não, Uraque? Não tem casa, não tem chá. Não tem que ir pro motel. Não, não, mas... E hoje em dia não pode fazer nada. Eu levei multa lá no Contambabado. A minha vizinha lá não me denunciou por causa do sapato, do poc, 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 poc. A Dona Pierina? É, a Dona Pierina. Ô, Dona Pierina. Tá vendo? Não pode fazer nada. De repente foram lá fazer festinha. Aí está. Gente, você de casa que tá assistindo muito show agora, preste bem atenção. Andressa Uraque, pra evitar que a Dona Pierina mande multa pra casa dela, ela vai fazer festa no motel. Lógico. Ô, ô, ô. Lógico. Ô, ô, ô. Com várias mulheres, vários homens. Não, Uraque, olha, essa história ainda vai dar o que falar, porque eu quero falar pra você, você que se entonizou agora, você que ligou agora no muito show, nós estamos falando de um contratado do SBT que decidiu fazer uma festinha com os amigos no motel. Essa festinha no motel foi publicada por um dos amigos. Aliás, foi na Suíte Mansão. A Suíte Mansão. Suíte Mansão. Tá, você vai continuar com a Dona Pierina. Se você falou mansão, eu lembrei de uma coisa, porque nós vamos mostrar pra vocês a mansão da RedeTV, ó. Você tá vendo aí, porque na próxima sexta, às 11 da noite, tem uma grande estreia na RedeTV. É o reality show do Bachelor. São 25 mulheres buscando conquistar o coração de um solteiro muito cobiçado. Tudo isso vai acontecer nessa fantástica mansão que você tá vendo aí, ó, tá? No Morumbi, aqui em São Paulo. As moças vão desfrutar e realizar as provas nessa mansão, que tem três andares, uma sala gigante, uma cozinha super equipada, sala de jogos, espaço gourmet, piscina com hidromassagem, academia e até quadra de futebol. E o bicho tá pegando lá, viu? A gente tá pegando, ó. Vão tá bem servidas pra tentar conquistar o coração do The Bachelor, ó. Estreia sexta, às 11 da noite. Não perca, tá? Pô, Zé, e o The Bachelor? Amanhã nós vamos conhecer ele. É. Amanhã, amanhã, aqui no Monte Show, você vai conhecer o The Bachelor. O cara, né? Que as meninas... O italiano. Vamos tentar, é, vamos tentar conquistar. Ô, Tiago, Zé, sabe o que eu falei pra ele? Que se ele não achar lá nas 25, eu sou a mulher da vida dele, linda, gostosa. Você é 26, tá? Vai, Andressa. Vai, 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 para. Vamos voltar. Volta pro assunto, Tiago. Bom, vou voltar porque todo mundo quer saber quem é este contratado do SBT que decidiu fazer uma festinha muito animada, viu? A festinha muito animada. Por que que nós descobrimos que essa festa estava animada? Porque um dos amigos, ele colocou na internet, marcou o pessoal aquela coisa toda e deixou o localizador ligado. Quando você deixa o localizador ligado, diz exatamente em que ponto da cidade você está. Por isso que chama localizador, né? E aí? Tiago, eu falei que o Brasil ia parar com essa tua notícia. O Brasil vai parar e o Brasil quer saber quem é esse contratado do SBT. Aliás, ele é muito famoso. Toda... Aliás, eu queria um palpite de vocês. Vocês sabem quem é esse contratado do SBT? Contratado? Opa, meu... Ah! Hein? Otávio Mesquita, meu compadre. Ô, Otávio Mesquita. Festona, hein, Otavião. Ô, Otávio. Ô, Otávio. Zé Luiz. Bacana, Mesquita. Desculpa, Zé Luiz. É, Otávio Mesquita, conheço. Eu conheço, é brother, eu sei. Zé, pera, pera. Eu vou colocar a foto de novo, pra você ver o cor... Tá. Você acha que não tem nada a ver? Põe a foto, vai. Zé, eu vou colocar o cor, aí você vê se realmente tem ou não tem a ver com o Otávio Mesquita. Porque essa foto, Zé Luiz, não tem absolutamente nada, mas nada a ver com o Otávio Mesquita. Se você perceber bem, os amigos são musculosos. Pela idade dos amigos, você já vai matar quem é este contratado do SBT que está aproveitando muito bem a sua vida de solteiro, viu? Eu não sei quem pode ser. Você já sabe quem é? Tem uma foto também. Danilo Gentili. Boa, hein? Danilo Gentili. Andressa Urach. Gente, pera, pera, pera. Não é possível. Não é possível. Ô, Andressa, agora vem pro meu lado que eu vou contar pra você. Olha pra mim. Olha, olha, olha. Gente, ó, o Thiago vai continuar contando. O que vocês estavam conversando aí, Andressa? Eu atrapalhei a conversa de vocês. Eu tava conversando porque... Eu atrapalhei. Eu quero saber se você... Iris Stefanelli. Você sabe quem é este contratado do SBT que estava num motel fazendo festinha com os amigos? Eu não fui desmentido. É o Otávio Mesquita. O grande Otávio Mesquita. Claro que não, Danilo. Tava lá o Tavião, falou, ah, vamos lá. Ô, Zé, não é. Não tem nada a ver com o Otávio Mesquita. Não tem nada a ver. O Otávio Mesquita tem barriga. Esse rapaz aí não tem barriga. Olha! Não, olha. Não, mas é verdade. O Otávio Mesquita tem uma salida. Aliás, eu descobri um segredo do Mesquita que você vai ficar de boca aberta. Sério? No outro dia eu vou te contar. Mas então, ele não é o Otávio porque o Otávio tem pânceres. Exatamente, tem barriga. Biceps and pânceres. E qual é o Danilo Gentili? Porque o Danilo Gentili tem barriga. Tem barriga? Você já viu a barriga? A Cacau falou. Ah, tá, ia perguntar. Tá, tá. Tiago, dá uma dica pra Iris fazer o Mecha. Esse rapaz, este rapaz é conhecido, ele é conhecido na América Latina inteira. Oh, é famosão então, hein? Vai lá, Iris. Vamos lá, Zé. Bom, gente, é o seguinte. Muita gente esquece, né, que pra ter cabelos bonitos e saudáveis, é preciso o quê, minha gente? Uma boa alimentação. Afinal de contas, a saúde dos cabelos é reflexo do quê? Da nossa saúde. E agora é o seguinte, se as suas refeições, elas não suprem a quantidade necessária de vitaminas e minerais que o seu organismo precisa e, olha, os seus cabelos, eles vão ficar fracos e sem vida. Por isso, conheço o Grow Hair Platinum. Dá uma olhadinha nesse VT. A beleza de seus cabelos é o resultado das vitaminas e sais minerais que seu corpo absorve. Por isso, chegou o Grow Hair Platinum, o suplemento polivitamínico desenvolvido para revitalizar e dar vida aos cabelos. Sua fórmula possui vitaminas e sais minerais que combatem a queda, aumentam o volume, estimulam o crescimento e proporcionam aos fios ainda mais brilho e maciez. Mas tenha cabelos saudáveis e perfeitos. Experimente Grow Hair Platinum, o suplemento polivitamínico que revitaliza seus cabelos. Grow Hair é um complexo polivitamínico que possui em sua fórmula todas as vitaminas e minerais essenciais para a sua saúde e para a saúde dos seus cabelos. E ainda, gente, contém o óleo de semente de uva, que ajuda no fortalecimento dos fios. Olha isso, basta uma cápsula diária de Grow Hair e você logo vai ver a diferença, viu? Para pedir o seu Grow Hair Platinum, é só acessar a ultrafarma.com.br ou ligar para 011-559-11466. A Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Grow Hair Platinum, cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogios. Então é famosão, famosão mesmo, famoso. Conhecido na América Latina toda. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, cara. Aí você não sabe a justificativa deste famosão. Olha lá, olha lá, o Otávio Mesquita tem razão. Não é, o Otávio Mesquita. Então também não é um ratinho. Com essa sunguinha. É um ratinho! Não, não, não é também, não pode. Quem gosta de caçarar é o Portioli, mas também não é o Portioli. Não é o Portioli. É, não é o Portioli. Essa história toda aconteceu num motel na Zona Oeste de São Paulo. Aí quando as pessoas começaram a perguntar, um dos amigos foi obrigado, esse artista do SBT, mandou excluir absolutamente todas as fotos das redes sociais, evidente que a gente copiou. Mas os amigos pediram, tiraram das redes sociais e tem um agravante. Opa, quero saber esse agravante. Então a coisa tá... Tiago tá desvendando a história toda. Tiago, fala. Onde você parou? Os amigos, eles colocaram a foto, mas depois se arrependeram. Esse famoso do SBT mandou tirar as fotos das redes sociais. Agora tem uma história. Olha, quando as pessoas começaram a entrar, porque você sabe que colocam uma foto na rede social, todo mundo comenta. Quer saber o que aconteceu? Às vezes comenta daí, reproduz a foto, a coisa vai e vira um Deus da Cuda. Falaram que é uma pulpare, ou seja, uma festa na piscina. Até aí, uma festa na piscina não tem problema, mas a interrogação é, uma festa na piscina, no motel com os amigos musculosos. Eu vou falar pra você quem é. Não, para, 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 para. Não vai não, não vai não, não vai não. Nós vamos pra um break rapidinho e você volta. Pera aí, não vai. Deixa eu falar. É rapidinho. Nossa, dá pra boca dele. Quem é esse cara, Tiago? Esse cara é um sujeito muito famoso que caiu nas redes sociais, porque decidiu fazer uma festinha no motel com os amigos. Agora não me pergunte se era uma festinha com muita gente ou com pouca gente. Eu posso garantir que pelo menos com mais três amigos musculosos... E essa foto era. E essa foto era. Parado. Pegava. Ó, então a dica... O que você pergunta. Adoro. Adoro honestidade assim. Pegava, eles são gatos. Tá bom. Continua, Tiago. Mas precisa ver se eles vão querer o que você pode oferecer. Adoro. Ó. Desculpa aí. Uuuuh. Uuuuh. Gente, Tiago, você continua já já. Tiago, eu vou pra um break, porque depois dessa é que o Tiago cataplau. Eu não sei se o que ela... Eu quero que vocês liguem também. Vai telefonando lá. Não, se ele vai querer... Não. Olha, o Tiago vai falar o nome desse famoso do SBT, mas antes a Iris tem um recadinho. Vai lá, Iris. Ah, vamos lá. Ó, atenção, hein, gente. Vocês de casa, sem suas pernas cansadas, não dá, né? Pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Olha, então fique atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme vásser. O creme vásser, gente, vai te auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas. E ainda vai te dar aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhada nesse VT. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vásser, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vásser reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vásser creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Viu só? É só acessar o site ultrafarma.com.br ou ligar para 0-11-559-1-1466 para adquirir o seu creme Vásser, gente. A Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil, viu? Vásser. Pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Tiago, é a hora. Fala. Chegou a hora de falar desse artista do SBT que foi flagrado com amigos musculosos num motel na região da Zona Oeste de São Paulo. Opa! Sabe quem é? Christian Chaves do Rebelde. Que show é rebelde! Ele é rebelde! Não dá pra não dizer que ele está aproveitando a estada dele no Brasil, porque ele tem contrato assinado com o SBT para participar daquele programa. Esse artista sou eu. A gente pode ser uma festa, Tiago. Estava cheio de gente. Claro. E a festa... Estou tentando. Chegou causando, né, Horá? Estou tentando. Não, mas a festa dele só pode ter sunguinha cavada. Dá uma olhada na sunguinha cavada. É a festa da sunguinha cavada, Tiago. Anos 80. Anos 80. Então... Ô, Iris, você participaria da festa da sunga cavada com o Christian? Sai pra lá. Nada contra. Não, não dá, não dá. Tá difícil já. Assim vou participar da sunga cavada? Não. Eu acho que você queria participar. Olha, deixa eu falar, o Christian dá confusão, tem dado confusão mesmo aqui no Brasil, mas quem nunca dá confusão é ele, Nelson Rubens!